Oi gente, estamos de volta aqui no meu canal. Oi gente, nós estamos aqui, estando a dona Ramunda. E dona Ramunda, senhora, se posso escutar um pouco da vida da senhora com os seguidores? Posso falar, sim. O que você acha dessa rua aqui, toda esvagaçada aqui, ó? Que o prefeito não arruma, gente, a Nostarutana, a que já veio aqui na cidade. Mas não foi nada, pode começar a falar. Pois é, eu já fui lá na prefeitura, está quase com dois meses. Eles dizem que vinha aqui e nunca pisaram. Faz até vergonha, eu queria que o repórter vinha aqui, olhar essa rua como é que está, de bagunça, de casa de isopor, plástico, tudo nessa rua. A rua nossa, aqui na frente, está bom porque eu estava doente na coluna, mas não tinha o que fazer, eu peguei e fiz, na frente. O resto está aqui, sem poder fazer o que eu não posso fazer, né? Esperando o prefeito vinha, olhar, eles virem aqui fazer visita. Agora, entregar papel, eu lezei, né? Bateu na minha porta, entregou os papéis, mas não falei nada. Eles estão vendo a rua nossa como é que está, gente. Eles não podem fazer isso, não. Porque nós somos pobres, nós não somos cachorros, nós somos gente que nem eles. Gente, eu moro aqui desde pequenininha, ninguém nunca arrumou essa estrada aqui, ó. Ninguém nunca arrumou. Eu estou do tamanho desse pá de manga ali, entende? Ninguém nunca arrumou aqui. Ninguém arrumou aqui essa estrada. Ninguém nunca arrumou. Gente, tipo, salou, bora, dá uma socia para nós, arrumar isso daí, né? Porque, tipo, aqui, isso daqui está sem, né? Eu moro aqui desde pequenininha, eu tenho que subir essa aladeira toda para ir para a escola. Tem vezes que eu não vou nem ir, tem vezes que eu não vou nem para a escola, né? Porque é chato subir a aladeira, e aí? Isso. Porque é muito chato subir a aladeira, não tem? Estou do tamanho desse pá de manga aqui, olha o tamanho desse pá de manga já. E é muito chato subir essa aladeira aqui para mim ir para a escola. Aqui também, gente. Aqui nunca arrumou aqui, ó. Nós, isso daqui, tem vezes que eu machuco meu pá aqui, não tem? Se eu machuco meu pá e eu indo, subindo para a escola daqui. Gente, bora, botar quente nesses preceitos, bora. Botar quente mesmo para ajeitar isso daqui, ó. Olha a situação, olha o lugar onde nós moramos. O preceito nunca arrumou isso, tá? O escondeiro nunca arrumou isso, nós tarotona aqui, nunca arrumou isso. Tá, só arrumou até aqui, gente. Mas o que adianta arrumar uma parte e outra não. Não custa nada eles arrumarem até aqui, não custa nada. Ainda arrumou ali também, ó. Só arrumou até aqui, mas não adianta nada. Uma parte eles filmam e outra não. Olha o jeito dessa rua aqui. Ok, por dar curte, compartilhe e curte meu canal. Até a próxima. K. 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 Obrigado.